Vem, 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 empiranha Vem, 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 vem De safada Vamo, vamo de putaria e cachorrada pra espiranha Vamo, vamo de putaria e cachorrada pra espiranha Se o amigo é famozona, mas se faz de incubada Em casa banca de santa, no engenheiro é safada Se você tiver coragem, aponta ela, grita esplana Sua amiga é o quê? É piranha Sua amiga é o quê? É piranha Se você tiver coragem, aponta ela, grita esplana Sua amiga é o quê? É piranha Sua amiga é o quê? É piranha Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela Bem, bem, em piranha, bem, bem, safada Na ponta ela, chama ela, explana o nome dela Bem piranha, bem safada, bem piranha, bem safada DJ do baile tá tocando, é dele que as piranha gostam O DJ que tá tocando, é dele que as piranha gostam Vai de quatro rebolando, joga a bunda na piroca Vai de quatro rebolando, joga a bunda na piroca Joga, 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 joga a bunda na piroca Joga, 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 joga a bunda na piroca Vai de quatro rebolando, joga a bunda na piroca Rapaz de copo rebolando, joga a bomba na piranha Bem, 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 em piranha Bem, 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 em safada Bem, 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 em piranha Bem, 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 em safada Vamo de putaria e cachorrada pras piranha Vamo de cachorrada e putaria pras piranha Vamo de putaria e cachorrada pras piranha Vamo de cachorrada e putaria pras piranha Sua amiga é famosona, mas se faz de incubada Em casa, banca de santa, no engenheiro é safada Se você tiver coragem, aponta ela, grita esplana Sua amiga é o quê? É piranha Sua amiga é o quê? É piranha Se você tiver coragem, aponta ela, grita esplana Sua amiga é o quê? É piranha Sua amiga é o quê? É piranha Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela Bem, bem, bem piranha, bem, bem safada Aponta ela, chama ela, esplana o nome dela Bem piranha, bem safada, bem piranha, bem safada DJ do baile tá tocando, é dele que as piranha gostam O DJ que tá tocando, é dele que as piranha gostam Vai de quatro rebolando, joga a bunda na piroca Joga, 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 joga a bunda na piroca Joga, 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 joga a bunda na piroca Rapaz de quatro rebolando, joga a bunda na piroca Rapaz de quatro rebolando, joga a bunda na piroca